Fala pessoal, vamos fazer uma tarefinha aqui junto comigo? Muita gente tem dúvida, ah, como que é a rotina de um programador e tal? Bem, basicamente é você fazer várias tarefas que você vai pegando no dia a dia, tarefas planejadas ou tarefas de última hora, dentro de um software. Então eu vou começar algumas coisas, gravar algumas tarefinhas assim, para você sentir como que é o trabalho de um programador. Nesse tipo de aula eu não vou ensinar detalhe por detalhe, por quê? Eu vou estar programando dentro da minha EAD de uma forma muito mais rápida, eu não vou mostrar linha a linha, detalhe a detalhe, igual é no curso do Formação em Java Web, lá no curso Formação em Java, é onde eu faço tudo linha a linha, explico, dou a teoria e tal. E esse tipo de vídeo que eu estou tentando fazer para vocês aqui, de como que é o dia a dia de um programador, é de uma forma muito mais rápida, onde eu vou programar já usando meus macetes, vou copiar e colar, vocês vão ficar meio perdidão porque eu faço rápido as coisas. Mas a ideia é mostrar coisas que eu faço do dia a dia para vocês sentirem como que é o trabalho de um programador, tá? Então vamos aqui para a minha tela, o que eu vou fazer? Esse bannerzinho que pula aqui para vocês é um modal em Bootstrap e esse interior com essa imagem aqui eu criei com JavaScript através de um layout em HTML configurável, tá? E qual que é a minha tarefa? É poder pegar esse conteúdo aqui e disparar de uma forma automática por e-mail, tá? Para o pessoal. Isso daqui, ele funciona em vários sites, tá? Tanto que tem lá dentro do outro portal meu, através de uma API, eu disponibilizo esse HTML aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que eu faço aqui esse endpoint, por exemplo, eu carrego a banner em um JavaScript. Eu faço aqui um get, tá? Um get. Vou pegar lá a parte do Java, onde eu faço esse get aqui do banner. Como eu posso ter vários banners, eu vou aqui no get. Eu posso ter vários banners, tá? Então aqui, ó, eu faço... Eu tenho um repositor, onde eu busco aqui um banner, tá? Aqui eu estou buscando aqui o último banner que está ativo. Eu posso definir o banner que está ativo, tá? Essa parte do ativo, eu tenho uma tarefa automática aqui, que ele vai mudando de tempo em tempo, ó. Tá? Todo dia, ele pega as duas horas da manhã e troca o banner ativo, tá? Ele pega lá um banner que está ativo. Eu pego o próximo banner, tá? Vejo aqui o banner que está ativo. Aí eu pego o próximo banner com SQL, ó. Tá? É o banner ativo. Tá? Pego o próximo banner. E faço a troca, tá? Desativo um, desativo um e ativo outro. Para ele poder ficar dinâmico. Certo? Então, assim, eu tenho vários banners cadastrados. Então, você pode ver que cada vez que vocês entram no site, a cada dia aparece um banner diferente. Aqui. Porque eu tenho aqui uma tarefinha automática, né? Com o schedule, que é schedule, é que é escrito schedule, tá? Do Spring. Onde ele roda. E eu atualizo no banco qual que é o banner que está ativo, tá? Eu desativo os outros e ativo um próximo. Daí ele vai girando. Ele vai ficando em um ciclo, né? Um ciclo. Nada mais é do que você pegar o próximo banner aqui. Ativar ele e desativar os outros, tá? Basicamente é isso, ó. Essa é a lógica que eu faço, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui. Agora, vamos supor, a tarefa de um programador é você pegar um projeto que já existe. Você vai chegar dentro de uma empresa e você vai se deparar com projetos assim. Você vai ter que entender como que funciona. Então, voltando aqui para o nosso controller. Controller, essa parte aqui da tela, a hora que abre, ele dispara uma requisição Ajax, tá? Cai aqui no meu Endpoint. E eu pego o banner que está ativo e retorno esse banner aqui, tá? Ele vai retornar em forma de um JSON, tá? Essa parte aqui ele vai retornar, o Spring vai retornar em um JSON para a gente. O banner que está ativo. E aqui é uma classe em Java, tá? Eu tenho o corpo aqui, o HTML. E esse corpo HTML aqui, ó. O que é esse corpo HTML? Eu vou abrir aqui o sistema, por exemplo. O meu gerenciamento de banner pop-up. Vou pegar bem aqui o do banner mentoria, tá? E ó, e aqui é onde eu configuro, tá? Em um editor de HTML, eu configuro basicamente uma imagem e um botãozinho de ação com link. Se você for ver o código aqui, é uma imagem, tá? Com base 64. Quem faz parte do meu treinamento, já viu que em alguns lugares a gente trabalha com imagem com base 64, tá? E lá no final é um linkzinho e também tem um botãozinho que linka para o curso de acordo com o banner. Então, eu tenho... Isso aqui é um CRUD, tá? É um CRUD que eu estou usando para fazer uma regra de negócio, tá? Eu tenho vários aqui. E isso daí eu deixo ele randômico, exibindo assim para vocês em alguns lugares. Essa parte do controle aqui, ó, ela também funciona basicamente como ou é um microserviço ou é uma API, tá? A sacada é que você pode fazer uma requisição GET, só que se você está pensando que você vai fazer aí num site seu aí a requisição aqui para a minha IAD vai funcionar, não vai. Porque eu tenho dentro do Spring, na parte de segurança, eu tenho configurado os locais que podem fazer a requisição, tá? Eu tenho um CORS, mapeamento, e eu tenho alguns servidores liberados. Então, se você for tentar fazer uma requisição de qualquer outro lugar que seja de fora dos servidores que estão autorizados, não vai dar certo. Acredito que não vai dar certo, tá? Mas não vá tentar judiar do meu projeto também, né, gente? Então, a gente retorna aqui o JSON. Esse JSON, ele vem aqui no response, tá? E eu tenho o corpo HTML. Esse corpo HTML é todo esse HTML configurado aqui. Eu vou pegar aqui o do Mentori, ó. É todo esse corpo em HTML aqui, tá? Isso daqui já está feito, tá? Uma coisa que eu demorei bastante, alguns dias para fazer, para implementar. E basicamente, eu pego aqui com o JavaScript e monto um modal com o Bootstrap, que é um HTML com CSS, tá? E no meio dele, eu coloco o corpo do meu HTML, dou um append aqui junto com o corpo da página e mostro aqui o meu modal, tá? E você consegue ter esse efeito aqui, ó. Só que eu coloquei alguns segundinhos, tá? Eu acho que eu coloquei uns 5 segundinhos, ó. Daí ele mostra. Eu tenho um tempinho aqui também, ó. De alguns segundinhos aqui, ó. Usando um setTimeout. Ele carrega essa função aqui, depois de 5 segundos, certo? E daí a gente pode implementar outras funcionalidades também, ó. Na hora que clica aqui na imagem, ó. Olha aqui, como que JavaScript é foda, ó. Na hora que clica na imagem, ou no botão, eu consigo marcar, fazer uma outra requisição Ajax, ó. Se você vem aqui, você clica. Ele faz duas coisas. Além de redirecionar lá para o curso, para você conhecer, ele ainda dispara um clique para uma outra requisição Ajax, onde passa o código do curso. Eu faço uma outra requisição Ajax, bem aqui, ó. Que daí ele volta lá para o back-end. Volta para o back-end. E eu marco um clique para esse banner. Eu vou somando, vou fazendo uma quantidade de cliques para eu saber quais cursos a galera se interessa mais através da quantidade de clique. Tá? Então, qual banner está sendo mais clicado, que é de acordo com o interesse do pessoal, tá? E com esse tipo de informação, você consegue tomar ações de divulgação e etc. Tá? A tarefinha que eu vou fazer, eu preciso, aqui nesse meu gerenciador de banner, o papo aqui, eu preciso associar a um curso. Pode ver que a gente não tem nenhuma associação aqui. Eu tenho só o nome, a quantidade de cliques, se está ativo ou não. E o corpo do HTML, que está configurado, né? Se eu vir aqui no meu banner, é só isso, tá? Nome ativo, corpo HTML, quantidade de clique. Eu preciso ligar isso daqui com o cadastro de curso. Tá? Por que eu preciso fazer isso? Porque na hora que eu vou fazer uma divulgação de curso, eu quero pegar, fazer um disparo de e-mail automático, eu quero pegar o curso, as informações do curso. Vou pegar aqui a mentoria, por exemplo. Eu quero pegar as informações do curso, o nome do curso, as informações do curso, a página de venda. E eu quero pegar esse corpo HTML aqui, de divulgação. Para eu fazer um e-mail customizável. Então, para isso, você tem que ter referência, tem que ter ligação. Esse banner pop-up é relacionado a qual curso? Tá? Então, se eu ligar essas informações, eu posso fazer mais regras de negócio. Inclusive, a minha intenção é eu fazer um disparo de e-mail mais customizável, porque daí eu posso ter mais informação para a minha divulgação. Então, essa é a ideia. Então, imagina que você sendo programador, você vai ter tarefas desse tipo, que é leve, fácil, perto de tarefas que você vai encontrar nas empresas por aí. Então, decidimos rapidamente o que a gente quer, entendemos o processo do sistema, como que funciona. Claro, que você que está começando a programar, você que ainda é um júnior, não tem muito entendimento sobre um projeto grande, está só começando ainda, você vai ficar perdido. Mas você, mesmo sendo júnior, o pessoal vai te jogar em projetos grandes e você vai ter que entender e vai ter que se virar. E é assim que se aprende. Então, para esse meu requisito, por onde que eu começo? Bem, se eu preciso amarrar o meu banner com o curso, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o relacionamento na classe de banner relacionar com o curso. Então, eu vou tentar fazer aqui de forma mais rápida possível. A intenção é mostrar como que eu trabalho. Não vou ensinar a programar igual eu ensino no curso de formação. Mas então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou procurar aqui um local onde eu já sei que tem o mapeamento para curso para eu não correr o risco de escrever errado. Então, eu já tenho aqui o mapeamento. Vamos ver qual que é a minha regra de negócio. É muitos, posso ter muitos banners para um curso. Vários banners de divulgação para um curso. Então, many to one. Chave está tudo certa, beleza? Beleza, eu preciso sempre do set curso, get curso. Fiz isso. Vou ver se o meu JPA está configurado para criar automático. Update, vai atualizar. E aqui está em dev, beleza. Vou subir de novo. Vou esperar o JPA atualizar tudo. Criar essa chave para mim de forma automática, tá? Vou esperar finalizar aqui. Beleza. Vou abrir aqui o banco de dados. Vamos ver lá no banner. Na classe banner pop-up do projeto. Ab banner pop-up. Ele criou aqui. Projeto certificado 6. Não criou. Ah, ele não criou porque... No able false. Está como nu aqui. Como eu tenho vários banners já cadastrados, ele vai tentar criar uma coluna. Só que não tem valor para essa coluna. E aqui, eu estou definindo que tem que existir valor para essa coluna. Então, como eu já tenho dados cadastrados na tabela, e eu não posso perdê-los de banner, para eu poder criar essa coluna aqui, nesse momento, eu tenho que definir que ela não é obrigatória. Se não, o JPA não vai criar. Vou dar um clean no projeto. E roda de novo. E roda de novo. Bem, rodando. Vamos aqui, vamos atualizar. Olha lá, agora criou. Então, a gente tem aqui vários banners. E a coluna aqui de curso, ela está vazia. Define como não obrigatória. Beleza. A gente pode definir ela como obrigatória depois que... Só que daí a gente tem que fazer uma atualização no banco de dados, tá? Setando os registros relacionados ao curso aqui. E depois tornar essa coluna obrigatória, tá? Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Coluna criada. Beleza. Então, eu vou aqui no meu... No banner, no controller, que é responsável por ligar a tela com o back-end. Vamos lá. Vamos explorar os métodos, tá? Como que funciona? Essa arquitetura aqui, ela está em MVC, tá? Vamos ver os métodos que eu tenho aqui para alterar. Bem, aqui ele retorna uma string e é usado para o endpoint em Ajax. Aqui também. Então, aqui eu não altero. Onde está em MVC? Aqui também não. Onde está em MVC? É aqui. A hora que dá um... Não, aqui é um buscão, um banner nativo. Aqui também é usado para Ajax. Onde está em MVC é onde retorna o modem em view. Que eu preciso retornar para a tela, tá? Então, beleza. Então, o que acontece? A hora que eu remover, dar um novo, editar e salvar, eu preciso retornar a lista de curso para preencher na tela. O MVC funciona assim. Você tem que carregar sempre os dados para ele preencher na tela. Então, a gente tem que passar aqui... O atributo de cursos, tá? Vamos pegar aqui o... Fazer a injeção de dependência... Do curso repositor. Então, aqui na hora do curso, a gente vai passar aqui, buscar todos os cursos, tá? Aqui ali, busca todos os cursos, ordenado por nome aqui para mim. Todos os que estão ativos, no caso. E essa mesma linha, na hora de editar, eu tenho que carregar também os cursos. E na hora de dar um novo, aqui ele já está chamando... Ele vai chamar esse método aqui. Eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? Vou terminar. Vamos só conferir. Na hora que remove também, ele tem que recarregar a tela. Tem que fazer a mesma coisa. E só. Só no que tem o modo envio que ele recarrega para a tela. Beleza. Agora a gente tem que ir aqui para a tela... Tá? Aqui na tela, a gente vai colocar o combo de curso. Vamos achar aqui um local. Vamos ver. Aqui eu tenho um layout bootstrap. Então, aqui eu tenho o formulário. Uma coluna, duas colunas. Ele é um total de 12. Então, tem 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Acho que eu tenho lá no módulo. Eu tenho aqui um combo de curso aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Cursos. Que nome do curso? Vamos pegar aqui. Abrir um outro form.rom, né? Vou abrir uma outra linha. Uma outra linha aqui. Para colocar esse componente dentro. Tá? Vai ocupar aqui um total de 12. Que é o nome do curso. Cursos. Cursos é a minha variável aqui de cursos. Então, ele vai interagir e vai colocar para mim, né? Na tela. Tá. Esse id aqui. Vou colocar tudo para curso. O id curso. É curso. A field. É curso mesmo, por causa do objeto. Beleza. Vamos rodar. Vamos esperar subir o projeto. Obrigado. Beleza, vamos lá. Vamos abrir aqui o projeto. Gerenciamento do banner pop-up. Já carregou aqui. Então, na hora que der um... Se eu tentar preencher alguma coisa, tipo... Vou dar um novo, sei lá, vou tentar salvar, fazer alguma coisa, tá? Vamos ver se deu algum erro aqui. Vou tentar editar. Olha, ele vai carregar. Vamos tentar associar esse recurso aqui a um denode. Vamos tentar salvar. Vamos ver aqui no banco se ele associou a chave aqui, ó. Associou, tá vendo? Então, ele já tá ligando, já tá funcionando. Se eu for tentar editar... Vamos dar um novo aqui, ó. Vamos pegar esse denode aqui. Vai ter que aparecer o curso correto aqui, ó. No combo. Ela editou. Beleza, ó. Pronto. Tá? Então, essa parte da tarefa tá feita, ó. Tudo funcionando perfeitamente. Vou tentar editar outro aqui, ó. E vamos associar o curso certo. Que é o de JavaScript aqui. Vamos salvar. Vamos ver aqui no banco, ver se tá associando. Vamos recarregar. Olha lá. Vamos só arrumar aqui. Ó, associando. Viu? Perfeito. Beleza. Então, essa é uma parte da tarefa. Tá? A outra parte da tarefa, o que que é? Na hora que ia fazer o envio automático, eu queria pegar isso. Eu tenho uma tarefa automática. Que ela faz o envio de e-mail. Vamos procurar ela aqui. Enviar e-mail dinâmico. Então, ela vem aqui. É a minha tarefa. Aqui, tem várias regras de negócio, tá? Eu escolho um curso dinâmico. De forma dinâmica. Eu pego os cursos. Depois eu escolho um, randomicamente. Carrego esse curso. E daí, aqui entra toda uma regra de negócio que eu tenho ligado com o email marketing. Eu carrego as campanhas de email marketing aqui, de uma API. E aqui a ideia é... Eu não envio, não envio essa promoção de curso para quem já comprou. Então, quem comprou o curso, por exemplo, formação JavaWeb, não vai receber a publicação do formação JavaWeb, né? Porque já comprou. Então, eu faço toda essa validação aqui. No caso, eu estou excluindo a campanha dos compradores desse curso, tá? E aqui eu vou fazer toda... Vou passar os parâmetros que eu preciso para a API de email marketing, tá? Não vou entrar em detalhes. E essa geração automática que eu quero fazer é essa daqui, tá? A parte do email customizado, no caso, tá? Eu já tenho aqui onde eu crio um email aqui, bem bonitinho. E eu quero colocar aquele banner no final aqui dele. Aqui ele já seta todo o HTML customizado. E eu quero colocar aqui. Certo? Quero colocar aqui esse email. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer aqui a injeção de dependência. Eu tenho private do banner pop-up-repositor. Fazer aqui a injeção de dependência. Vamos ver os métodos que eu tenho aqui. Eu preciso carregar um banner do curso, tá? Preciso carregar um banner do curso. No caso aqui, eu vou estar trabalhando sempre com um, tá? Eu primeiramente vou usar a lógica de que um banner vai ter um curso. Mais pra frente eu vou ter que, possivelmente, fazer uma validação pra isso. Mas, assim, agora, por enquanto, pra mim, se eu pegar só... Eu tô associando só um banner a um curso, mas como eu posso ter... Se eu tiver mais de um, eu vou carregar só um, só. Porque, por enquanto, pra mim, resolve. Depois, mais pra frente, eu posso melhorar essa parte. Fazer alguma validação. Pra não deixar salvar outros banners associados ao mesmo curso e tal. Depois, mais pra frente, eu posso ver. Tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... Trazer uma lista... De banner pop-up. Busca banner... Curso, tá? Vou passar aqui... O edge do meu curso. A minha carry. Select from... Banner curso. B... Onde B. Curso.id É igual ao parâmetro que eu vou passar. Vou parar aqui o seu... Pra parar o projeto, né? Voltamos aqui pro... Pro meu serviço. Vamos lá no ponto que eu preciso fazer esse carregamento. E eu vou ter aqui uma lista... De banner pop-up. Vou passar aqui... O edge do curso, tá? E daí, vamos lá, ó. C. Aqui a gente tem que fazer, né? Nossas... Validações aqui. Banner.get... Banner... Ó... Se for diferente de null... E... Banner. Banner.pup.isempt. Diferente de vazio... Então, eu vou pegar aqui o primeiro banner pop-up. Vou pegar só o primeiro dessa lista, tá? Porque por enquanto, pra mim, vai servir... Por um bom tempo. Porque eu não vou estar associando mais um banner, tá? Pro curso. E daí eu vou pegar aqui... O meu... O meu... O meu HTML... Ponto append... Vou pegar o... Banner.pup.get... Corpo do HTML... Tá? E pronto. Tá feita a minha tarefa, tá? Eu só tenho que testar, né? Porque como tá feito de forma randômica... Vamos ver como é que eu posso testar isso aqui. Pra eu testar, eu teria que travar. Dá pra eu fazer isso aqui, ó. Curso... Curso 35. Porque como ele tá pegando de forma aleatória... Com certeza ele vai pegar... Um curso qualquer. E se não tiver o banner pra ele... Então eu vou pegar o curso 35, por exemplo. Vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar fixo aqui, ó. 35. Pra ver se vai dar certo. Vou colocar um breakpoint aqui. Eu tenho uma rotina. Eu tenho uma... Uma parte. Aqui ele roda as 11 horas... Pra agendar esse e-mail, tá? Mas eu tenho um botão... Onde eu consigo fazer esse disparo. Que eu implementei justamente pra fazer esse tipo de teste. Vamos rodar o projeto. Vou rodar em debug. Esperança subida. Vamos lá. Eu tenho aqui... O gerenciamento de tarefas, eu acho. Vamos ver. Eu tenho um disparo de e-mail. Pra eu poder testar. Aqui. Isso, ó. Carregou. Corpo do HTML tá todo grandão aqui, ó. Gigante. É só... Só vou deixar o processo continuar. E pronto. Foi. Deu certo. Só preciso ver. Vamos ver se ele vai entrar aqui no meu getResponse. E aí. Entrou. Vou fazer um envio aqui pra mim. A imagem tá até ali dentro, ó. Só que pelo jeito tá enorme. Então é gigante, né? Vou fazer um e-mail aqui de teste. Foi esse daqui, ó. Ou não? Qual que foi? Não, esse não é. Qual que é? É JavaScript. JavaScript. Acho que ele não tá aparecendo aqui. Ele não tá aparecendo aqui. Mas aqui, ó. Deu até um preview, ó. Tá aqui, ó. Na imagem. Tá aqui. Então, deu certinho. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Fazer um view de novo. Talvez pode ter alguma limitação nessa API. Na verdade, o que que é? Eu tô tentando fazer essa tarefa, mas eu não sei a limitação do GetResponse em cima disso, tá? Então, possivelmente, ele tem essa limitação, ó. Ó, o botão veio, ó. O botão veio. Só a imagem... Ah, aqui, ó. Exibir mensagem... Não. O botão veio, ó. Tá vendo? E funciona... Funciona até o link, ó. Só a imagem que não, ó. A imagem, ela... Era pra aparecer aqui, ó. Tá vendo? Vamos tentar inspecionar. Talvez... Ah. Vamos ver se a imagem... Veio aqui. Acho que o GetResponse, ele deve... Ele deve remover essa imagem em base 64. Ela deve remover. Porque senão fica muito grande. Ó, mas o botão veio. Ó, veio o botão, com os linkzinhos, tudo certinho. E a imagem veio pra cá, ó. Tá vendo que a imagem tá aqui? A imagem tá aqui. Tá? Então, o que eu queria fazer... Deu certinho. Deu certinho. Tá? Já que o GetResponse não tá pelo jeito, ele retira a minha imagem em base 64, ó. Viu? Ele retirou, ó. Ó, veio só o componente de imagem, ó. Ele retirou. Né? Então, o que acontece? Se ele não permite... Isso é uma coisa que eu descobri agora. Então, se ele não permite eu fazer o envio, tá? Da minha imagem em base 64. Então, talvez eu vou ter que fazer um upload pra algum lugar, né? Pra algum lugar e... E obter só o link da imagem. Só o link, né? Porque daí, ó. Apesar que ele criou um linkzinho... Ah, ele criou uma imagem inteira aqui pra mim. Mas vamos lá. Porque daí... A gente fica assim, quer ver, ó. Se eu editar esse HTML aqui... Só pra gente ter uma ideia de como ficaria... Vamos ver. Vamos lá. Enfiou a imagem aqui no meio. Mas essa era a ideia, tá vendo? Aqui o getResponse, ele tirou o source, tá vendo? Ele removeu. Então, se eu passar um link direto, ele vai imprimir a imagem certinho. Então, acho que aqui, em vez de eu passar o corpo do HTML inteiro... Tá? Eu vou obter só a... Eu vou ter que gerar um link de imagem. Gerar uma imagenzinha. Fazer o upload pra algum lugar, alguma coisa assim. E obter só o linkzinho. E montar um bannerzinho aqui. Né? Mas daí já é uma outra coisa. Eu vou ter que estudar como que eu vou fazer. Mas vocês viram? Essa é a ideia... Bem, esse é o trabalho no programador, tá, gente? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Muita gente tem a dúvida. Como que é? Ah, o que o programador faz? Gente, é isso que o programador faz. É isso. Agora, é todo dia um desafio. Todo dia uma coisa nova pra aprender, tá? E o pessoal tá me pedindo aulas desse tipo. E eu vou começar... Ver se eu... Às vezes tem dia que a gente não quer gravar. Tem dia que a gente não tá muito animado pra gravar e tal. Nem a gente acaba trabalhando no off aqui sem gravar. Mas eu vou tentar começar a gravar as coisas que eu vou fazendo aqui, que eu acho legais mostrar pra vocês. E vou postando aqui no YouTube, tá? E espero que tenha gostado. A intenção dessa aula era mostrar como que eu trabalho de uma forma mais apta. Não mostrar detalhe da programação linha a linha, tá? Porque isso seria... É no outro curso. Aqui são mais coisas curiosas que o pessoal quer saber, tá? E até mais.